Agora, quando você compra a edição de colecionador de Sonic Mania, você ganha a estota de edição de colecionador de Sonic Mania totalmente de graça. Sozinho, na sexta-feira à noite, sem problema. Sonic Mania edição de colecionador lida com manchas embaraçosas. Ele também vem com o anel dourado para aquela pessoa especial da sua vida. Ela disse sim. Parabéns para os dois, mas espere, ele vem com o jogo também. Para conseguir o Sonic Mania, entre na rede mundial de computadores, baixe e jogue. Sonic Mania edição de colecionador segura qualquer caixa. Feito de papelão da era espacial para anos de diversão familiar. Sonic Mania é feito por humanos, sem contradilgação e orgânico. E os chefes adoram também. Hum, escuta esse chiado. Compre a edição de colecionador de Sonic Mania para celebração suprema entre passado e futuro. Sonic Mania edição de colecionador disponível agora apenas por período limitado. É que vão vendidos separadamente. Sonic Mania edição de colecionador.